Duas bandas foram convidadas para administrar quiosques de praia. Eles vão ter que se virar para criar os petiscos. Animar a praia com muita música boa e atender a galera que vai vir aqui para o quiosque deles. Agua e cerveja no copo. Não vai ser mole não, hein? Mas vai ser bem divertido para a gente. Se preparem porque essa zoeira só está começando. Eu sou a Elé Mercúrio e isso aqui é a Batalha de Quiosques. No ar, no verão da MTV. Pronta para suar.